Um produto diferenciado. Na busca de qualidade de vida, cresce a procura nas feiras pelos orgânicos. E na reportagem de hoje, vamos apresentar onde o friburguense pode encontrar esse diferencial na cidade. Final de semana é sinônimo de feira aqui na cidade. Espalhadas pelos bairros, as feiras orgânicas permitem uma maior aproximação entre clientes e agricultores. Os consumidores encontram produtos de qualidade sem agrotóxicos. Já os produtores são incentivados, melhorando o seu fluxo de comercialização. Alimentar com saúde e uma maneira de a gente incentivar também os pequenos agricultores a terem acesso ao mercado. Eu acho que é o caminho para a nossa saúde e para a saúde da população que está por vir. Eles são mais frescos do que do supermercado, a qualidade é boa, frutos e legumes é o básico, é o essencial para a saúde. A gente procura consumir uma coisa natural, sem conservantes, sem agrotóxicos, porque hoje em dia já sabe que uma grande parte das doenças que a gente tem pode estar sendo vindo disso. E também tem aquela coisa de incentivar eles a produzirem. Os produtores orgânicos podem ser poucos comparados às lojas e supermercados, mas isso não significa que na hora de vender eles fiquem atrás. Bem cedo, as barraquinhas já são montadas para atrair a atenção e receber o consumidor. É bem gratificante esse relacionamento direto com o consumidor, essa troca, o interesse que ele demonstra em como é o nosso processo. Difícil encontrar algum friburguense que não frequente ou conheça a feira da Vila Amélia. E no meio de tanta opção, o comércio orgânico se destaca. O pessoal tem procurado bastante, tem aumentado muito, porque os produtos orgânicos, eles trazem mais benefícios, né? O custo é um pouco mais caro sim do que o normal, mas como o pessoal está procurando qualidade de vida, eles não têm questionado muito questão de valor, né? Produtor há 17 anos, Flávio sai cedo do sítio em Amparo. Às seis da manhã já está com tudo pronto na pracinha do Cônego. Olha, vem gente de toda a cidade, né? Você tem que se alimentar bem e a agricultura orgânica insere bem nesse contexto aí de estar bem. Pensar no consumo saudável, mesmo na hora de se alimentar fora de casa. Essa é a proposta desse restaurante em Muri, que uniu o cultivo natural dos produtos com uma variada possibilidade gastronômica. Aqui os pratos são preparados com ingredientes da horta orgânica, que fica à disposição dos clientes. O restaurante ainda dá a oportunidade dos visitantes de participarem do Colha e Pag, uma atração que permite que o consumidor leve para casa tudo o que gostou da colheita. Comida fresquinha, saudável, muito temperada, bem legal e que as pessoas gostam muito. Vamos fazer almoço em casa, vai fazer uma salada, vem colher cedinho aqui uma saladinha e leva para casa fazer outro sabor, outra crocância. É muito legal isso. Luiz se tornou cliente assíduo do novo sistema e juntou a prática de exercícios com a boa alimentação. Para ele, o resultado não poderia ter sido melhor. Eu gosto muito e sempre estou aqui, porque eu passo aqui de bicicleta sempre e na volta eu paro e compro sempre alguma coisa. O organismo responde mesmo a isso tudo, essa coisa da alimentação saudável e orgânica. É muito bom, para a saúde é ótimo. Legenda por Sônia Ruberti